Óbvio, você vai falando, já vai tudo se mexendo. Vamos começar, então, mesmo estando em pê-de-comitê, que o pessoal vai chegando ao longo da noite e dessa hoguinha que a gente tem juntos hoje. Galera, brigadíssima por abrirem as câmeras nesse minutinho. Fiquem à vontade para abrir e fechar. Bom saber que vocês estão aí. Antes de mais nada, quero agradecer a vocês pela atenção que vocês estão tendo nas mentorias. Todo mundo que sai daqui, tanto a Nancy quanto a Dani, ficaram super felizes de ter compartilhado com vocês, de ter trocado com vocês. Então, assim, está sendo muito legal. Muitíssimo obrigada. E hoje, vocês já receberam no grupo a programação. Queria só dar logo os avisos de entrada, que está sendo gravada a aula. Não é para divulgação, é para registros do projeto. Quem não estiver de acordo, por favor, se manifeste. Tem que deixar isso na gravação tudo registrado. Queria também dar um aviso que a gente está na programação que a gente passou para vocês. Eu dou essa aula de hoje, que é sobre distribuição digital, e depois uma outra sobre como preparar um speed meeting. E aí, a mudança que a gente teve é que nessa aula de como preparar um speed meeting, eu trouxe a Tatiana Daskal, que é... Eu trouxe, não. Eu vou trazer. a Tatiana Daskal, que é empresária da Xênia França, e tem feito uma construção muito bacana com a Xênia e com outros artistas. Ela trabalhou com a Láfia, trabalha com o Rodrigo Campos, que é um sambista daqui de São Paulo. Enfim, então, ela tem um trabalho bem legal, e tem feito muitos bons speed meetings em feiras do Brasil e de fora. E aí, para ficar mais plural ainda a nossa conversa aqui, ao invés de eu repetir teu de novo e não a outra noite, teremos a Tatiana, que é muito legal e tem uma experiência muito forte de speed meeting. Então, assim, a gente fica mais global, mais sotaques, mais pessoas, mais ideias, mais opiniões. E é essa ideia. É isso que a gente quer aqui no Conecta. E é muito engraçado já, só comentar, que eu achei muito bom já que a Dani deu uma opinião dela, trouxe um olhar dela. E aí, ontem, Nancy já trouxe um outro olhar e disse vou conversar com a Dani sobre isso e tal. E eu fiquei muito feliz com isso porque é exatamente isso que a gente quer. O que eu quero quando eu estou construindo essa curadoria, porque a gente nem conversou direito no começo, só deu para me apresentar e a Dani já chegou porque as meninas precisam do tempo delas para falar, aproveitar que hoje eu tenho tempo para eu falar. Porque desde o começo, quando a gente começou a pensar, a Lu me chamou para fazer a curadoria há dois anos e meio atrás, quando a gente estava concebendo o Conecta, que agora a gente está começando a realizar. E a ideia é essa, é trazer para vocês muitas pessoas que são do mercado, cada uma falando sobre o assunto que é mais íntimo, o assunto que é mais próximo para elas, e cada uma dando o seu olhar. porque eu acho que em suma o que a gente está vivendo hoje na música no Brasil e já vem vivendo há algum tempo, é isso, é o mercado como um todo saindo há muitos anos atrás, saindo do lugar de gravadora para o independente. Então hoje a gente tem uma força no independente muito grande e a gente vai se virando, cada um montando o seu circo, cada um montando o seu espetáculo, cada um levando o seu show para a rua, cada um se virando do jeito que dá. Então não tem como ter uma regra, pode isso, não pode aquilo, vai assim, vai assado. Cada um que está fazendo esse mercado da música no Brasil hoje tem o seu jeito de fazer. Então a Dani chega com uma ideia, a Nancy chega com outra, aí eu chego com outra, aí daqui a pouco a Tati das Caldas Xênia vai chegar com outra, e aí todo mundo vai trazendo ideias para que vocês entendam onde é que vocês se identificam mais, com qual dessas ideias vocês acham que é mais parecido com o caminho que vocês acreditam, para ir pegar esse caminho e ir, e pegar um pouquinho de cada ideia também, construir o seu caminho, enfim, montar esse quebra-cabeça da carreira artística, que é o que a gente está aí fazendo. Vem, Natália, já pode falar. E também perceber, Vero, qual é o caminho que é possível no momento. Ter um olhar pragmático acerca da nossa própria realidade, qual é o lugar que a gente ocupa dentro dessa grande pirâmide do mercado, qual é o lugar que a gente ocupa e qual é o tipo de ação que a gente pode tomar a partir desse lugar. Eu acho que isso está sendo muito incrível. Isso é bem importante mesmo, porque é justamente isso. E para a gente entender qual é o nosso lugar dentro dessa grande pirâmide, a gente precisa ter uma visibilidade da pirâmide. Aí a gente tem cada vez, quanto mais você vê a pirâmide como um todo, mais claro você vê qual é o seu lugar ali, qual é o seu lugar lá dentro, qual é o caminho que você quer. Se você está muito fechado só no caminho, você não tem esse olhar amplo, você fica ali batendo cabeça, sabe? Às vezes você fica muito num lugar só. Aí quando você vê a pirâmide toda, você diz, pô, eu estou aqui, mas eu caibo ali. Meu lugar é aquele. O que vai dar para mim é esse outro negócio. Eu queria isso aqui, mas o que vai dar é aquele outro negócio. Vou até falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Deixa eu já compartilhar a tela, aquele grande momento, para ver se eu vou acertar. Vamos ver. Ele está dizendo que não é possível compartilhar. Vamos então pensar o que é que precisa ser feito para compartilhar. Só um minuto, galera. Deixa eu entrar na preferências. Vamos ver o que é que eu estou fazendo. Não sei o que eu estou fazendo, gente. Vou tentar de novo. Pode falar, Natália. Enquanto você, enquanto tu acerta, eu vou falar para a Biodum de uma visão que eu tive morando aí em São Paulo. Porque é isso, né? Quando eu saí do nicho de São Luís e eu fui trabalhar e produzir em São Paulo, eu tive há sete anos. Caramba! E foi muito louco, porque é isso. Eu passei pela mão de alguns produtores, enfim, de algumas pessoas que poderiam me dar ou pelo menos me viabilizar a visibilidade certa, mas eu não soube me aproveitar por conta de uma coisa que é o que eu vou falar para a Biodum. A gente, dentro da ilha, a gente tem uma percepção da realidade e do tempo que ela é bastante alterada. O nosso horizonte, ele é um horizonte amplo e que não se observa ao fim. Então, as nossas perspectivas, elas são amplas e elas são muitíssimo difusas. Parece que tudo é possível e a gente vai ter todo o tempo do mundo. Quando a gente chega em São Paulo, o nosso horizonte é a pessoa que está na nossa frente. O nosso horizonte é o outro. Não é mais esse sentimento da ilha, né? Tipo, que a gente pode esperar o tempo que for para fazer qualquer coisa e que vai surgir, que vão fazer, que vai acontecer. E aí, essa perspectiva da Babilônia, meu amor, ela dá o teu tempo, dá o pulso do teu corre. Menina, dá um pulso louco. Não dá? É uma coisa que eu fico brincando, eu também saí de Recife faz muitos anos e eu fico dizendo, gente, olha, acho que quando eu saí de Recife, se eu soubesse como ia ser difícil, como a vida ia virar de cabeça para baixo, como o tempo é outro, como você não pode ficar no seu beat e tem que ir no beat acelerado da vida. Eu não sei se eu tinha ido, mas eu disse, meu Deus, eu ficava na praia, eu ficava, sabe, em outro lugar e tal, mas a vida chama, a gente vai, né? Então, embarca. é meio isso para ver o que vai dar, mas é uma mudança e tanto. Minha gente, deu certo. Vocês estão vendo a minha tela? Aí, eu vou pedir uma coisa para vocês, para quando vocês forem falar alguma coisa, que vocês falem mesmo, não levanta a mão, porque aquela velha história, eu boto a tela, aí eu perco vocês, aí eu volto para vocês, perco a tela, fico nesse vai e vem. Então, podem falar mesmo, que aí eu escuto e paro, que eu não vou ver todas as mãos levantadas, ou mensagem no chat, tá bom? Então, galera, para começar, distribuição digital, grande desafio, como preparar e potencializar o seu lançamento, porque não é só preparar, tem que potencializar também, que hoje a gente está em um tempo muito doido e não basta fazer um, tem que fazer tudo, né? A primeira coisa que eu queria trazer, que até gostei da gente ter batido um mini papo antes agora, Natália, Biodun, que assim, a gente estava falando muito sobre isso, sobre essa pirâmide do mercado, sobre onde a gente se encontra dentro dela, o que é que a gente vai fazer com esse trabalho, quase, de um ponto de vista pragmático, o que é que dá para a gente fazer, o que é que não dá para a gente fazer, como é que a gente vai se posicionar mesmo dentro disso. Então, eu gosto muito de começar por esse desenho que traz para a gente um desenvolvimento mesmo, uma coisa importante da gente ter antes de sair, antes de ter um lançamento para fazer. Eu sei que todos vocês estão recebendo uma faixa de áudio, um videoclipe, ou seja, vocês só aqui no Conecta já têm um lançamento para fazer, tantos outros que houveram, tantos outros que virão. Então, assim, como é que a gente faz? Não basta só ter um lançamento, põe na plataforma, faz um TikTok, faz um Instagram, e isso acontece, e pronto, isso é um lançamento. Cara, o lançamento vem de muito antes. Como nasce o lançamento dentro de cada um é de um tempo muito anterior ao lançamento propriamente dito. Então, eu gosto muito desse gráfico que traz essa ideia da semente, do momento em que ela ganha raiz, que é um momento de aceleração, que é um momento de capacitação, que é um momento em que você entende que raiz é essa, onde você vai se segurar para se manter em pé. Como diz uma amiga minha, olha, árvore sem raiz não fica em pé. São árvores que são rasteiras, que fazem outro movimento, mas não esse de ficar em pé. Então, que raiz é essa que você vai construir, sabe? Eu gosto muito desse termo da aceleração, porque é isso, é o momento em que você vai procurar cursos, é o momento em que você vai entrar em mentorias, é o momento em que você vai entender que raiz é essa que você quer construir. A partir do momento que você tem a sua raiz, você começa a deixar florescer essa árvore, deixar sair essa árvore que você está construindo, você está plantando ali. E isso dá sustentabilidade ao seu projeto. E eu gosto muito dessa analogia da árvore, porque como a gente estava falando agora há pouco, Natália, tem um pouco isso de galhos, as árvores vão dando galhos. E essa hora da sustentabilidade, para você chegar num lugar de sustentabilidade, é um momento em que você olha para aquela árvore e vê, putz, esse galho aqui está florescendo e está indo bem para caramba. Esse outro eu reguei muito, mas ele não está indo muito bem, não. Então, eu vou focar aqui nesse que está florescendo bastante, porque esse parece ter a ver com o adubo que eu estou colocando. Aquela história, não adianta plantar maçã para querer colher uva. Então, se você está ali plantando, adubando, e você vê que esse galho está florescendo, é nele que você tem que investir, porque é ele que está respondendo ao tipo de adubo que você está colocando. E é esse momento da sustentabilidade, é essa percepção, o que é que está dando sustentabilidade ou não, o que é que está solidificando ou não, para você apostar nesse lugar que está dando frutos. E isso faz com que você alcance lugares maiores do que o seu. Ou seja, você começa a criar um ecossistema, você começa a fazer parte de um ecossistema, você começa a criar rede. E é engraçado que esse lugar de sair da ideia para ir construir, capacitar, perceber os caminhos, ou seja, solidificar os caminhos que estão florescendo, e aí criar essa rede é um processo que acontece em diversos momentos da nossa carreira, mas existe um lugar macro, a carreira como um todo passa por isso. E várias vezes dentro dela você passa por miniciclos como esse. Então é muito interessante até conversar com vocês, que vocês sempre falam de São Luís como a ilha, e eu acho muito bonito isso, porque ilhas são lugares muito especiais. E é isso, então você tem uma ideia, você se capacita, e aí você começa a colocar isso na rua, você começa a tocar em alguns lugares em que você está, e aí, de repente, você criou uma rede, você faz parte do ecossistema da ilha. E aí, como é que você faz para sair da ilha? Pega a ponte, mas além disso, o avião, mas além disso, como faz para sair da ilha? Como é que você constrói de novo essa solidificação? Tchau, querido. Bom descanso. Como você constrói de novo essa solidificação? Então, eu acho muito interessante pensar nesse gráfico, por isso, porque ele dá um andamento para a ideia mesmo, que é uma coisa fundamental para vir antes até do lançamento, para ir construindo junto o lançamento. E quando eu falo desse processo de você sair de semente para a floresta, eu penso que o artista tem um lugar muito especial na carreira dele, porque afinal de contas ele é o centro dessa carreira. O Benjamin Taubikin, que é um pianista daqui de São Paulo, ele me disse uma coisa muito interessante uma vez, ele disse, olha, eu vivo dizendo para os meus alunos, se vocês só vão ser músicos se não tiver outro jeito, se é a vocação ali de chamar, porque se tiver outra coisa para você fazer, vá, porque o chamado da música ele é tão precioso, que quando vem aqui dentro, você vai saber que você não tem outra alternativa, meu amor, que você é músico, que você é da música e tem que ir. Se você tem aquela dúvida que talvez dê para fazer outra coisa, vá, vá fazer outra coisa, porque quando é com música, é com música, sabe? Aí quando é para ser na música, às vezes até você vai fazer outra coisa e diz, cara, a música não me largou, é a música mesmo, sabe? Então a música pega de jeito. E esse lugar muito íntimo do artista é esse lugar central desse gráfico aí da tela, que é quem determina como as coisas vão funcionar em torno dele. E como a Dani também falou ali, tem o Booker, tem o Manager, tem o Empresário, tem várias coisas ali, várias pessoas em torno dele, mas ele continua sendo o core disso tudo, né? Então aqui eu trago alguns pilares que eu acho que são fundamentais. Primeiro deles, eu vou começar com esse lugar da comunicação, porque a gente falou muito sobre ela ontem. E quando eu falo música na mídia, é você, como artista, entender qual é a mídia para o seu trabalho. Entende? Porque assim, por exemplo, se você tem um artista absolutamente popular, um artista do sertanejo, ele está comunicando com a mídia que é tocar nos programas do sertanejo, tocar nos programas de televisão que tem a ver com o sertanejo. Mas se você tem uma banda de rock indie, talvez a mídia da tua banda não seja exatamente aquele sertanejo que você foi. Talvez seja um outro lugar, um podcast legal para você fazer, sabe? Um projeto legal de ao vivo, sabe? Tipo show livre ou tantos outros que existem com vídeo. Enfim, talvez seja esse outro lugar. Eu gosto muito de pensar quando eu falo desse gráfico que eu tinha uma agência aqui em São Paulo, eu tive ela durante 10 anos, chamava Pessoa Produtora. E trabalhei com vários artistas, foram 10 anos, e dois artistas me marcaram muito. Um deles é Marcelo Genesi, que é um artista daqui de São Paulo, é músico acordeonista, é muito bom santoneiro, e a gente trabalhava com ele, e ele tinha uma ideia mesmo de cantar música romântica, de cantar música que ia para grande parte da população. De outro lado, eu trabalhei com uma banda de rock indie chamada O Terno, que faz um som completamente diferente do Genesi, mas que é um som muito legal, eu gosto muito do som dos meninos, para mim eles são geniais, e eles são uma banda de rock. É outra comunicação. Então, assim, quando eu fui fazer a mídia do Marcelo Genesi, quem era o veículo que estava precisando ali, que estava querendo o Marcelo Genesi, e onde ele precisava estar? Era o jornal, na época era o jornal impresso. O público do Genesi é aquele público que senta de manhã e abre um jornal para ler de manhã. O público do Terno já não era esse. O público do Terno sempre foi um público mais jovem, um público que já veio no digital. Então, era muito mais interessante para a gente, a gente estar dentro de um blog, dentro de um podcast, dentro de um universo digital, do que naquele jornal impresso. Então, que mídia é essa que a tua música pede? Onde é que está a tua audiência? Ela está lendo um jornal sentado de manhã ou ela está dando uma zapeada no celular? O que está acontecendo? Então, acho que tem que pensar um pouco isso, mas precisa entender qual é a mídia para colocar a tua música na mídia. Circulação, ainda bem, estamos voltando ao front. Então, temos novamente show na estrada. E quando eu falo show na estrada, é para a gente pensar também, abrir a cabeça, sabe? E pensar nas possibilidades que a gente tem. Onde está teu público? Se você toca uma música regional, se você faz parte de uma música muito ligada ao lugar de onde ela vem, o teu público começa nesse lugar de onde vem essa cultura que você trabalha. Dali, você vai expandindo. Então, o teu show tem que estar primeiro no lugar de origem, para depois ir para o vizinho, para depois ir um pouquinho mais longe, aí volta um pouquinho e vai de novo para longe. É em função do teu território que você vai pensar onde está o show. Se você tem um outro tipo de música, um pop, que é o que está estourando hoje no Brasil, a gente está vendo aí a Glória Groove, a Pablo, a Luísa Sonza, a Marina Sena, está todo mundo, Duda Beach, todo mundo, se você tem esse pop que já conecta muito rápido com um lugar que é bem distante do teu território, você tem que entender como um todo, como um escopo onde tem que estar teu show. Sabe? Não é uma coisa tão ligada ao território, é uma coisa ligada muito mais ao escopo da casa do show, do festival ou de onde você vai. e aí o nosso assunto de hoje que é muito conectado com esses outros dois que eu acabei de mencionar que é a distribuição. O disco tem que estar na loja. E onde é a loja hoje, gente? Não dá mais para chegar nas americanas com um CD embaixo do braço e entregar lá para vender porque não é essa loja que vai vender música, que vai vender álbum de música. Então, qual é a loja que a gente tem que estar? Diferente dos outros lugares em que a gente pensar, em que eu estava propondo a pensar qual é a estrada, qual é a mídia. A loja hoje é um lugar muito afunilado, é um lugar muito democrático até, muito uniforme de alguma forma. Tudo isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Mas não tem mais como você levar o seu disco para lojas americanas. As lojas hoje em dia são as lojas digitais. É o Spotify, é a Deezer, é a Apple, é o YouTube, sabe? São esses lugares que é onde tem a loja. Desculpa, voltei aqui só para ver um pouquinho vocês, está tudo bem. Esses lugares são as lojas de hoje. Então, a gente não tem muito que pensar, será que o meu disco funciona melhor na Americanas ou na livraria do meu bairro? Não tem mais isso. A gente vai precisar funcionar bem dentro da loja digital. Isso é uma boa e uma péssima notícia, porque é ótimo, porque agora nós estamos todos na mesma loja, não tem mais aquela história de, ah, o meu disco está numa loja local de São Luís e o disco da Pablo está na maior loja da maior cidade do país. Não tem mais isso. Agora, você e a Pablo têm acesso à mesma loja. Vocês têm os mesmos recursos de colocar o disco na loja. Só que aí tem uma péssima notícia que assim, como é que eu vou fazer para promover o meu disco nessa loja que está tão cheia de coisa? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de passar só para mencionar aqui essa quarta bolinha aqui embaixo, que é a gestão, que a Dani falou bastante sobre gestão, sobre empreendedorismo, que é o olho no futuro. Eu acho muito importante a gente ter todos aqueles naipes de direitos autorais, de audiovisual, que a gente vai abrir. Eu aqui trouxe um resumo do mapa do artista, que aí eu acho que dentro de comunicação entra audiovisual, sabe, dentro de gestão entra direito autoral, acho que todos os temas terminam se encontrando bem dentro desses quatro macro temas e eu acho a gestão um dos mais importantes deles, porque é o lugar, é a pessoa que vai entender o que está acontecendo hoje, garantir que isso que está acontecendo hoje na carreira do artista esteja ok e pensar no depois de hoje, não adianta pensar no depois, tem que pensar no depois do depois. Então, tem que ter alguém de gestão que enquanto você está ali no corre fazendo isso, está olhando para o futuro ou vice-versa, você ter alguma ajuda que está ali no corre cuidando disso para você poder olhar para o futuro. Então, acho bem importante pensar em gestão. E aí, agora vamos focar, deixar os temas das outras moças com as moças que estão vindo por aí, que já vieram aqui, mas vamos focar no nosso, que é distribuição disco na loja, essa loja maluca que é a loja digital. E é muito louco porque às vezes assusta um pouco, está todo mundo nesse balaio do digital, mas o que é o digital? E aqui, eu trago alguns dados que eu considero muito importantes que é o seguinte, cara, o Brasil é digital. Para vocês terem ideia, em janeiro desse ano, o report mais recente dessa plataforma, aqui embaixo tem o link, o datareportal.com barra reportage digital 2022 Brasil. É uma plataforma aberta, gratuita, e eles soltam, eles soltam todo ano, todo mês de janeiro, eles soltam relatórios de consumo do mundo inteiro. Então, se você clica no Brasil, você vai ver exclusivamente Brasil, mas se você quiser ver de outros lugares do mundo, está tudo lá. E esse ano, para vocês terem ideia, eles soltaram esse relatório que conta, a gente vendo aqui nessa coluna primeira, que conta que a gente tem no Brasil mais de 165 milhões de usuários da internet. Isso quer dizer que a gente tem 77% da população do Brasil conectada à internet. E é engraçado porque, no dado de baixo, a gente tem 165 de usuários da internet e 171 de usuários de rede social. Ou seja, tem gente que está com mais de um perfil em rede social, porque quando a gente conta usuário, a gente está pensando nos perfis de rede social. Então, assim, mais do que entrar na internet, as pessoas estão entrando nas redes sociais e mais do que entrar nas redes sociais, elas fazem vários perfis nas redes sociais. Claro, a gente sempre tem esses outros perfis que é para stalkear e, sabe, perfil fake ou perfil que não é usado. Essas coisas acontecem. Mas, uma coisa que acontece muito também, que resulta, colabora muito para esse número, são pessoas que têm mais de um interesse na rede. que têm mais de um assunto para conectar, para comunicar na rede e, por isso, precisa de mais de um perfil. Então, por exemplo, tem uma artista da música que ela é youtuber. Então, ela tem um assunto no YouTube que é ali brincadeiras e tal, ela é super jovem e tal, e ela tem, além disso, a música dela. E ela cria um outro canal no YouTube para colocar a música dela. E no primeiro canal que ela tinha, ela estava fazendo conteúdos outros. Ou seja, são muitos interesses compartilhados nas redes sociais. Então, é uma multiplicidade imensa. E a gente pensar que aí é o terceiro dado que está nessa primeira coluna, que a gente tem mais celulares conectados à internet do que usuários de internet. Ou seja, a pessoa não só é usuária, como ela tem um celular e mais de um celular. Sabe, às vezes, as pessoas têm mais de um celular conectando à internet. Então, assim, além da gente estar extremamente conectado à internet, a gente está multiplamente conectado às redes. E mais que isso, a gente está conectado às redes na palma da mão. Ou seja, está todo mundo, todo mundo não, porque, como vocês podem ver, não é 100% da população do Brasil. Mas nós temos uma grande maioria da população brasileira conectada num celular. E dentro desse celular tem os conteúdos mais diversos. Então, dentro desses conteúdos diversos está a nossa música também. E a gente precisa, não tem como negar o fato de que o Brasil é digital. E não tem como negar o fato de que a gente precisa estar no digital. É louco, porque foi até por aí aquela conversa de a Nancy acha uma coisa, a Dani acha outra e tal. E assim, cara, a gente está no digital. O que a gente pode arbitrar é o que a gente vai fazer com isso. Aí cada um de nós pode escolher o seu caminho. Mas que a gente está no digital e não tem como sair dele mais é uma realidade. E não é somente o Brasil. Eu trago aqui dados de Brasil, porque a gente está no Brasil, a gente está construindo esse país. Mas, em nível mundial, o mundo está no digital. Tem trabalhos que estão sendo digitalizados, o consumo de comunicação está sendo digitalizado, a música é digitalizada. Tudo está no digital. O banco é digitalizado, o transporte público é pago de forma digital em várias cidades do Brasil. Então, assim, tudo, a educação passa pelo digital, sabe, a saúde passa pelo digital. A gente não tem mais como sair do digital. Essa é a nossa realidade. Então, vamos embarcar nele e entender o que é que a gente vai fazer com isso. aqui nessa outra coluna eu deixei números de Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Twitter. Queria só chamar a atenção para o número do TikTok, que está em 74 milhões, o que é bastante, porque você pensa ali, ele é mais de 50% do IG, do Instagram, e o TikTok acabou de chegar. O Instagram está na batalha há muito tempo. O TikTok acabou de chegar e já tem mais da metade de usuários no Brasil. Ou seja, a perspectiva para o futuro é de que o TikTok vai crescer muito e vai tomar conta da comunicação em muitos aspectos no Brasil. Acho que no mundo também. Então, entendendo que o Brasil é digital, a gente precisa entender como a gente vai chegar com a nossa música no digital. E aí, eu acho esse gráficozinho interessante para a gente entender como funciona a distribuição digital. Eu acho que a maioria das pessoas, se não são todas aqui, todos nós aqui no Petit Comité, já tem conteúdos em plataformas. Mas eu acho sempre legal passar por isso aqui para a gente entender. O artista precisa entregar para a plataforma. A plataforma é a loja. A plataforma é o Spotify, a Deezer, o YouTube, é a loja. O TikTok é a plataforma e a loja. Então, o artista precisa colocar a sua música dentro da plataforma. Como ele vai fazer isso? através de um distribuidor digital. As plataformas, elas não recebem músicas direto do artista. Se você acordar de manhã e dizer, ok, bom dia, Spotify, quero entregar a minha música, posso mandar um e-mail? Eles vão dizer, não, você não pode, procure uma distribuidora. E isso aconteceu, não é desde o começo, não, porque no começo das plataformas, eles recebiam música direto dos artistas. Afinal, uma das grandes vantagens do digital é que não precisa passar por mais ninguém, só colocar no sistema e vai. Só que eu acho que nem as próprias plataformas esperavam que ia ter um volume de conteúdo de música de artistas diversos tão grande. E esse volume ficou tão grande que o sistema da plataforma não dá conta, cara, de atender um a um, nem que seja no online, no burocrático digital. Não dá conta. Então, o que acontece? Existem as distribuidoras que têm sistemas conectados com as plataformas e elas distribuem de uma forma que a plataforma consegue acolher todo o volume de conteúdo que vem. Então, todo artista precisa ter uma distribuidora para que essa distribuidora, o sistema dela, entregue para a plataforma esse conteúdo. E aí é interessante também pensar no seguinte, distribuidora, quem são essas distribuidoras? No Brasil, hoje, se eu não me engano, que eu consiga me lembrar, todas as distribuidoras que operam no Brasil, elas são internacionais. A Believe é uma grande distribuidora que está operando no Brasil, ela é francesa. A Alta Fonte, que é onde eu trabalho, ela é espanhola. A Dito, ela é inglesa. CD Baby, americana. One RPM, americana. Então, assim, a gente tem muitas, não preciso nem falar, a Sony, o Warner, o Universal, as grandes gravadoras, são todas de outros lugares e operam aqui. Então, são todas multinacionais com escritórios, com departamentos, com filiais no Brasil. Isso é importante dizer porque é muito importante a gente ter ideia de como esse mercado digital e como esse mercado digital da música está na mão de fora do Brasil, como não está na nossa mão. Esse comércio não é nosso. Ele é de outros países que vêm para cá e operam aqui. Em alguns, algumas vezes faz um trabalho muito legal, outros talvez não, enfim. Mas é interessante pensar porque, afinal de contas, quando a gente tem empresas estrangeiras chegando aqui, é interessante saber de onde vem o que faz e como opera aqui. Então, acho que é importante mencionar isso. Existem vários tipos de distribuidora. A distribuidora, ela pode fazer um processo que é absolutamente operacional. Ela tem um site, você faz um cadastro no site, você paga um valor para se cadastrar e ela vai te dar um acesso para você subir no seu computador da sua casa a sua música, entregar para a distribuidora e ela vai levar isso para a plataforma. É uma coisa absolutamente operacional. Você não precisa falar com ninguém, é completamente faça a você mesmo. Você chega lá, você faz, você sobe, está tudo certo. E quando eu digo subir, é fazer o upload mesmo de master, capa, ficha técnica, insere os dados e ele leva. Está lá. Existem outras distribuidoras, existem excelentes distribuidoras do Itiocelv no Brasil, faça você mesmo, que operam no Brasil. Existem distribuidoras outras que são distribuidoras que a gente chama de curadoras, distribuidoras com curadoria. Essas distribuidoras com curadoria, primeiro, você não é atendido somente pelas máquinas, você tem uma pessoa do outro lado com quem você consegue conversar e mandar e-mails e dialogar e ela opera em dois lugares. Um é o lugar operacional, porque esse é um negócio core da distribuidora, e outro é um lugar de marketing, de comunicação, de entregar para a plataforma não só a tua música, mas também o conteúdo dela, o conteúdo agregado a ela, não só o conteúdo ela propriamente, mas o conteúdo agregado. Então entrega um release, então conta para a plataforma a tua história, então pede para a plataforma um suporte, sabe, pede uma ajuda, então é interessante pensar ali que existe esse lugar do marketing, não é nem pedir uma ajuda, é contar a história e isso refletir em maior destaque dentro da plataforma. Então assim, existe um lugar mais operacional, existe um lugar que passa mais pelo marketing. Queria só, antes de entrar nas perguntinhas aqui de baixo, que são perguntas do milhão, pensar nesse outro esquema que muita gente pergunta, tá bom, tem o artista, distribuidora, a plataforma, mas e o selo e a gravadora? E tudo isso que tanta gente tem que está ali no meio, não é a distribuidora? Como é que é? Então eu gosto de localizar um pouco o selo e a gravadora dentro desse sistema, porque o que acontece é interessante pensar que assim, a plataforma necessariamente conversa com a distribuidora e o artista pode ter um selo que conversa com a distribuidora, pode ter uma gravadora que conversa com a distribuidora e pode conversar direto com a distribuidora. Então temos a possibilidade de ter um selo e uma gravadora. Muita gente pergunta, perguntas frequentes, vale a pena ter um selo ou é melhor fazer direto? Depende, mas às vezes vale muito a pena ter um selo, porque o que acontece? O selo, ele é mais um pedágio que você paga no caminho, ou seja, certamente, claro, isso é importante falar que é o caminho do dinheiro, a plataforma paga para a distribuidora e a distribuidora paga para o artista, certo? Quando tem um selo no meio, a plataforma paga para a distribuidora, a distribuidora paga para o selo ou gravadora e esse selo ou gravadora paga para o artista, ou seja, mais um pedágio no processo, o que não é tão legal. De outro lado, o fato de você eliminar um selo ou gravadora pode ser um barato que sai caro, porque às vezes dentro do selo da gravadora eles têm assessoria de imprensa, eles têm assessoria jurídica, eles têm assessoria administrativa, eles têm coaching, eles têm gestor, eles têm empresários, eles têm estrutura. Então, e hoje, graças a Deus, a gente está num momento tão livre do nosso mercado que cada selo ou gravadora monta o seu, a sua forma de trabalho de acordo com o tamanho das suas pernas, do passo que você consegue dar. Então, assim, tem gravador, tem selo que tem assessoria, tem selo que não tem, tem gravadora que tem assessoria de marketing, investimento de marketing, tem gravadora que não tem. Então, depende muito de como é. Então, assim, quando você vai conversar com um selo ou gravadora, é muito interessante entender o que é que eles têm para oferecer e o que é que você pode oferecer para eles. Então, assim, a primeira coisa, o seu trabalho é um trabalho que leva o que é que ele leva. Ele leva prestígio? Ele leva, ele é um trabalho que vai dar dinheiro? Ele é um trabalho que, o que é que tem de diferencial no seu trabalho que vai ser bom para o selo ou gravadora? E aí, de contrapartida, o selo também vai dizer, olha, para o teu trabalho eu tenho uma assessoria, eu tenho um gerente de marketing, eu tenho toda a parte jurídica e ele vai dizer também o que é que ele tem. E aí, a partir do momento que você faz esse match com selo ou gravadora, vocês montam um combo para ir para a distribuidora. e a distribuidora, ela não tem tanto isso de perguntar, ah, o que é que você tem para me dar? Seu trabalho é interessante, não é? Porque a distribuidora tem como serviço core, como serviço básico, esse processo operacional. Então, as distribuidoras que são você, faça você mesmo, você não precisa justificar seus trabalhos para ela, dizer, olha, vai dar certo, vai ser bom e vai ser, sabe, não precisa. As distribuidoras que têm curadoria, sim, porque todo lugar que têm curadoria, a gente precisa justificar o nosso trabalho. Vocês foram se inscrever no edital para passar por essa seleção do Conecta e vocês precisaram dizer que o trabalho é esse, o que é que vocês querem fazer, o que é que vocês estão planejando, de onde vocês vieram, o que é que vocês fazem, que tipo de som é esse. Então, esse processo de justificar um pouco o trabalho acontece muitas vezes na vida e é muito parecido com o que a gente chama de pitching. Antes de passar para o pitching, voltei aqui para a gente ver essas três perguntas que são as perguntas do milhão. Não tenho resposta para nenhuma delas, mas tenho caminhos para algumas delas, para todas elas. Então, assim, primeira coisa, quanto vale o Play? Sistema de pagamento da distribuição digital, ele vem da plataforma para a distribuidora, da distribuidora para o artista, como eu falei agora há pouco. O Play, ele não tem um valor fechado. Todas as plataformas, elas são empresas privadas, elas fazem o seu, a sua, a sua valoração de Play de acordo com a sua governança. Não existe um governo público que diz como, que regula o preço da gasolina, que regula o preço do pão. Não existe a regulação do preço do Play. Entendeu? Existem agências reguladoras mundiais que estão trabalhando junto com as plataformas para darem alguns limites, porque também não dá para ficar tão forte, sem limite. Mas essas agências não conseguem estabelecer o preço do Play. Então, o Spotify tem um tipo de equação. Ele pega todo o dinheiro que entra para todo mundo e distribui de uma forma proporcional. A Beyoncé ganha uma coisa e a Pabllo ganha outra coisa e o Terno ganha outra coisa. Cada um tem a sua proporção ali. E essa é uma conta que o Spotify faz. E cada plataforma tem a sua conta. Então, a gente não tem um preço do Play. Inclusive, os preços variam muitíssimos de plataforma para a plataforma. Se eu não me engano, a que paga melhor é a Tidal, que é a do Jay-Z, que é acionista. E se eu não me engano, a que paga pior, eu não lembro se é o YouTube. Mas eu tenho a impressão que sim. Eu posso checar isso para vocês e passar na sequência ali na nossa thread de e-mail. Mas, se eu não me engano, é isso. E eu acho muito interessante a Tidal ser uma das que paga melhor, porque é isso, tem um músico, gente, como acionista. Então, óbvio que ele faz uma conta que favorece os artistas. E outras não, não tanto. E, principalmente, as que têm volume podem não fazer, porque eu acho que o preço do Play no YouTube, ele não é dos maiores, mas o YouTube tem um volume tão grande que ele termina pagando um montante grande para os artistas. Como entrar na playlist? Primeiro, é interessante pensar o que são as playlists. As playlists, elas são como prateleiras. vamos de novo voltar para as lojas americanas. Quando a gente chegava nas lojas americanas e dizia lá, oi, eu vim te trazer meu disco, que prateleira esse disco vai entrar? É uma prateleira que fica mais no fundo da loja? É uma prateleira que fica na frente da loja? Se você faz MPB, a tua prateleira vai ficar mais perto da música clássica ou do rock and roll? Onde é que é melhor? Sabe? Então, é isso, é a prateleira, onde é que é? Que tipo de lugar a tua música vai ser colocada na hora de ser vendida para a audiência? Na hora que a loja vai vender para o comprador, que prateleira é essa que ela vai colocar a tua música? Então, temos as playlists. As playlists são essas prateleiras. Existe uma playlist que se chama Pop Leve. Então, você já sabe, se você quer ouvir um pop mais levinho, você vai nela. O cliente, a audiência que quer comprar um pop leve entra lá na seção de pop leve. Se você tem, tipo, tem uma playlist que se chama Sal. Eu acho muito interessante porque era uma playlist dedicada muito à música do Nordeste, à música da Bahia, porque Nordeste para Paulistano é Bahia. Mas, enfim. E aí, eles precisaram, eles entenderam isso porque as pessoas que queriam conectar com a música do Nordeste iam para lá e começaram a dizer, cara, aqui não tem música do Nordeste, aqui tem música baiana, a gente quer ver a música do Nordeste. Aí, eles começaram a abrir, não é mais agora uma playlist de música do Nordeste, mas ela abrange outros Nordestes e também outras regiões, pensando em música regional como um todo. Então, cada lugar tem isso, cada playlist tem o seu mood, né? e é interessante pensar tipos de playlist. Uma delas é o que chamam de playlist editorial. É uma playlist em que existe um editor, gente, uma pessoa dentro da plataforma digital, ou seja, existem humanos lá dentro, não são só computadores. E essa pessoa faz a curadoria dessa playlist. Eu dei agora o exemplo da PopLev, da Sal, existem pessoas que são especialistas em música, que estão conectadas com o que está acontecendo em cada lugar e essas pessoas é que montam essas playlists. Então, assim, se você, isso é uma coisa que eu acho muito interessante porque, assim, e como a Nancy falou ontem, todas essas pessoas estão nas redes sociais. Então, assim, se você faz um lançamento pop e você faz um bom trabalho de rede social, um bom trabalho de turnê, porque essas pessoas vão a shows, um bom trabalho de mídia, ou seja, porque essas pessoas leem, a comunicação. Elas estão lendo jornal online, elas estão lendo blog, elas estão ouvindo podcast. Se você faz um trabalho em que você aparece nessas esferas, esse editor da playlist vai dizer, cara, ouvi essa pessoa, vou colocá-la na playlist. E aí, você entra na playlist. Isso pode ser assim. Outra coisa que acontece muito, a distribuidora faz o famoso pitching, que é essa justificada da música que eu estava falando do projeto, que, na verdade, não é bem justificar. é contar da importância dessa música. Ela é importante por quê? O que é que ela traz de diferente? Ou melhor, o que é que ela traz de igual e que por isso vale a pena ser ouvida? Sabe? É isso? É isso que a gente precisa contar. Então, não precisa ser necessariamente diferente. Então, assim, se existe hoje uma pessoa que faz bossa nova. Gente, Tom Jobim fez bossa nova há muito tempo atrás. e se você disser, cara, estou trazendo agora a bossa nova de novo para as pessoas que não conhecem. Não é a coisa mais diferente do mundo, mas também precisa ser tocado. Então, é isso, não é só você criar uma coisa absurdamente nova e inovadora. Isso é um caminho também. Mas você trabalhar com suas inspirações é um caminho também. Você só precisa contar essa história. Então, para entrar na playlist, precisa ter uma boa história contada. Pode ser uma boa história contada na playlist editorial, pode ser uma boa história contada através de redes sociais, uma boa história contada em festivais, uma boa história contada através da tua distribuidora para a plataforma. Boas histórias contadas chegam nos editores das playlists e eles fazem assim as playlists editoriais. Existe a playlist algorítima. Algorítmica. Que são as playlists feitas por algoritmos. Não tem mistério, gente. A música que toca muito entra na playlist algorítmica. Então, assim, não só isso, mas isso é um dos preceitos básicos. Então, assim, playlist top 50 do Spotify. Quem entra nessa playlist é quem está tocando muito são as pessoas dos 50 mais tocados. Entendeu? Top 50 Brasil. É quem está tocando 50 mais no Brasil. Entendeu? Então, tem esse lugar. De outro lado, tem um lugar de playlist algorítmica que não sei quem usa Spotify ou outras plataformas, sabe que tem uma playlist que fica meio os seus lançamentos, as suas novidades, feito para você. Esse é um algoritmo que funciona em cima do que você ouve. Ele monta uma playlist que ele acha que você vai gostar e te entrega. Então, é uma outra playlist de algoritmo que você também não tem controle. Então, a de algoritmo é um lugar, sim, que você não controla como faz para entrar, mas é meio misterioso até o algoritmo porque aquilo, empresa privada, eles programam o algoritmo dele como eles querem. E isso tudo desemboca em como construir uma boa estratégia. O caminho é absolutamente livre. Cada um faz o que quer. Eu sugiro um caminho que eu acho muito interessante que é o seguinte, você construir uma estratégia que tangencie, que encontre várias vezes com o seu público. O que é que eu quero dizer? Lembra o gráfico do começo? Que tem mídia, que tem show, que tem distribuição, que tem loja, que tem tudo isso. Você tem que entender quem é teu público. Porque vamos novamente para o exemplo de um artista que faz música romântica e, geralmente, esse público é 30 a mais, então, às vezes, 35 a mais. Então, ele precisa entender se o público está onde. Ele lê jornal? Eu preciso estar no jornal. Ele abre o Spotify? Eu preciso estar no Spotify. Ele vai num show, naquela casa de show, lá no centro histórico? Eu preciso estar nesse centro histórico. Então, o cara chega de manhã, abre o jornal e diz, nossa, fulano está aqui. Que legal. Muito interessante. Ele lançou um disco. Tá bom? Não vai fazer nada? Passa. Aí, mídia. Você cobriu a mídia. Aí, ele sai. Na hora que ele vai sair de noite para tomar uma cerveja, ele vai dizer, cara, estou aqui. e esse cara está tocando nesse bar. Foi o mesmo cara que eu vi hoje de manhã. Ou seja, você já pungenciou a vida dessas pessoas duas vezes. No dia seguinte, ele entra no carro, ele põe o Spotify para ouvir o Spotify enquanto está indo para o trabalho. Ele vai dizer, cara, está na playlist do Spotify também. putz, esse cara está bombando. Três lugares que eu fui, esse cara me aparece. Então, peraí, eu vou ver quem é esse cara. Aí, ele começa a se tornar um seguidor seu nas redes sociais, um seguidor seu dentro da plataforma. Enfim, a boa estratégia é quando você consegue cruzar o caminho da sua audiência muitas vezes. E aí, você que tem que entender o caminho para fazer isso. Porque você que tem que entender quem é a sua audiência. se você toca rock and roll, você vai fazer uma coisa. A tua audiência é uma. Se você vai tocar hip hop, a tua audiência é outra. Claro que existem interseções. Existem pessoas que vão no rock, que vão no hip hop, que vão em todo lugar. Ninguém está trabalhando numa coisa tão setorizada. Ainda bem. Mas você precisa entender quem é que conversa com você. E aí, depois que você entender quem é que conversa com você, você vai entender o que é que ele lê, você vai entender onde é que ele consome música, você vai entender onde é que ele vai para show, você vai entender o caminho dele para você só cruzar o caminho dele e ele dizer tá bom, vou prestar atenção nessa pessoa porque faz sentido para mim. Isso aqui já falei. Aqui já falei sobre as plataformas, contei para vocês, só que eu acho até bom trazer esse slide porque tem outras que eu não mencionei porque não são tão conhecidas no Brasil. Então, aqui tem a Pandora, que é muito grande nos Estados Unidos, a Gaana, que é indiana, aqui o Kill Music, que é chinesa, enfim, o Napster, que é americano, mas está no mundo todo também, e as outras que são mais conhecidas aqui no Brasil. e sobre esse processo das playlists, eu, quando falei da playlist editorial, eu falei que a tua, que você precisa comunicar, que a tua distribuidora pode comunicar para a plataforma o teu lançamento, comunicar não só o conteúdo, como contar a história desse lançamento. Esse contar a história é o que a gente chama de pitching. Pitching é um termo norte-americano que já tomou conta do mundo todo, de China a Brasil, todo mundo chama pitching. Esse processo de promover a tua música, de contar a tua história para a plataforma. Eu falei que a tua distribuidora pode entregar isso, mas eu quero, eu deixo esses slides aqui justamente para lembrar que o artista também pode fazer isso direto com a plataforma. O artista não pode entregar a música direto para a plataforma, mas ele pode fazer um pitching, ele pode contar para a plataforma sobre a sua música direto. Você não depende da distribuidora para isso. Então, para isso, existe o Spotify for Artists, Deezer Backstage, iTunes Connect, YouTube, acho que chama YouTube Studio. Então, cada uma dessas plataformas tem um lugar, tem um setor delas em que você, como artista, pode se cadastrar e, através desse espaço, você pode contar para a plataforma dos seus lançamentos. E, às vezes, muitos artistas com quem eu converso, eles perguntam para mim, ah, mas adianta isso? Sério que eu vou ter que ir lá fazer isso? Mais uma demanda, isso não vai dar em nada? Gente, o algoritmo reconhece quem está se mexendo dentro do digital. Isso quer dizer, você vai fazer um lançamento hoje, você entra lá, gente, custa nada, é um parágrafo, você copia e cola o mesmo parágrafo em todas as plataformas e não precisa mais olhar. É simples, não é tanto trabalho assim, não, você tira um pedacinho do seu dia, faz isso e, ó, vai demorar muito para fazer de novo. E você fazendo isso em todo lançamento, o algoritmo vai perceber a atenção que você vai dar, que você dá para o seu pitch e a atenção que você dá para a plataforma e ele vai começar a entregar mais o teu lançamento. Os lançamentos que não tem pitching feito dentro da plataforma, eles têm uma entrega randômica para os clientes menor do que os que têm o pitching feito. Então, se você pode sair do zero ou sair do um, não custa nada sair do um, ainda está longe do dez, mas não é o zero, entende? Então, eu super recomendo que se faça esse pitching dentro das plataformas, vale muito a pena. Principalmente no Spotify, que tem o Spotify for Artists, que eu acho, eu deixo essas três aqui para a gente pensar bem nelas. O Spotify, ele tem 81% do mercado no Brasil. Então, assim, gente, a gente pode trabalhar um bocado em outras plataformas, mas quem tem 81% é o Spotify. Então, a gente precisa estar nele também. Por favor, justamente porque ele tem 81%, não abandonem as outras plataformas, porque esse é um jogo que a gente precisa virar. O mercado precisa ser democrático e equilibrado, não pode ter um líder tão disparado assim. Essa é a minha campanha. Então, eu amo o Spotify, amo todas as pessoas que trabalham lá, que eu conheço, trabalho com o Spotify diariamente, tenho o maior respeito pela plataforma e pelo trabalho que eles fazem. Sou fã do Spotify, mas acho que para a saúde do nosso mercado, da nossa indústria de música digital no Brasil, a gente precisa ter mais equilíbrio. Então, eu sempre fomento que todo mundo precisa muito ir para outras plataformas para além do Spotify. YouTube, eu gosto de mencionar porque é uma plataforma de vídeo, é uma plataforma absolutamente gratuita. Então, você ter a sua música disponível amplamente e com o recurso do audiovisual numa plataforma gratuita é uma das melhores coisas que você pode fazer. É um dos melhores recursos. E, por fim, trago o TikTok, que é o que eles chamam de short video, que é o vídeo curto. Que, gente, eu não posso nem dizer que é o futuro porque já é o presente. É assim, hoje é imprescindível todos os top 50 artistas do Brasil estão indo bem no TikTok. Estão trabalhando muito o TikTok. É como eu mostrei nos números do começo, são números grandes, são números que crescem muito rápido. E o futuro é esse, é vídeo curto e são plataformas de vídeo curto e hoje, por enquanto, o que a gente tem de líder no Brasil é o TikTok. Já existe o Kawai, tem uma outra que acabou de chegar também, acho que chama Kobus, que, na verdade, o lançamento dela é na próxima semana. Tem algumas plataformas de vídeo curto dentro do YouTube, existe o YouTube Shorts, existe algumas, dentro do Instagram existe o Reels, que são esses vídeos curtos em pé. Cara, isso é o, não posso nem dizer que é o futuro porque é o presente, isso já está rolando hoje e vai rolar ainda mais. E aí, por fim, chegamos nele, o algoritmo. O que é esse danado de algoritmo que funciona em todas essas plataformas? Verônica, Oi, estou aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. No caso, tu está falando de a gente usar essas plataformas e como a gente se dá com ela, no caso, para fazer um lançamento. E depois que eu fiz o lançamento, eu tenho como, eu sei que pelo Spotify para os artistas, eu já entrei lá e já mexi e remexi e fiz algumas coisas. Mas nessas outras plataformas eu nunca entrei, não conheço. Baixei algumas vezes para ver a plataforma, sim, mas como eu também sou usuária do Spotify, acabei ficando na comunidade do Spotify, das coisas que eu vejo lá. Mas, e depois, quando eu mexo depois do lançamento, claro, é para a gente pensar que nos próximos lançamentos da gente se planejar, mas depois ter planejado como pode ser uma estratégia para um trabalho que já está lá. Sim. Aí, o que é que eu acho, Camila, o que é que eu vejo mesmo, que é o seguinte, o planejamento, como a, acho que a Dani e a Nancy falaram muito sobre planejamento, o planejamento, ele passa muito por você entender as etapas dele. então você tem um pré-lançamento, onde você vai trabalhar esse pré-lançamento? Você vai falar nas suas redes sociais, você vai acionar a sua assessoria de imprensa, você vai pedir para os amigos contarem para os amigos dos amigos que está chegando o seu lançamento, você vai fazer um pré-lançamento ali de divulgação. O lançamento passa muito por essas ferramentas que eu estou mencionando, que é justamente o Spotify para artistas. Na hora do lançamento, você tem que estar com o seu pitch, eles pedem para você fazer sete dias antes, tá? Então ali é um período de pré-lançamento preparando para o lançamento. E nesse momento de lançamento, essas plataformas todas vão distribuir o teu produto. No pós-lançamento, que eu chamo de plano de sustentação, que é para sustentar, você quer que esse produto siga vivo, então você fica sustentando ele lá. Então nesse processo de sustentação, é um lugar que eu não recomendo tanto as plataformas propriamente ditas, ou seja, o Spotify, a Deezer, sabe? Essas assim, mas aí eu acho que você pode ir para esses outros lugares que estão nesse slide, que é plataforma de vídeo, YouTube, plataforma de vídeo curto, para outros recursos que não exatamente só o áudio. Entende? Então o Spotify for Arts, por exemplo, que é o Spotify para artistas, ele só faz sentido você mexer nele em relação àquele lançamento até sete dias antes do lançamento. Depois de sete dias de prévia, vai vir a semana anterior do lançamento e o pós-lançamento. Aí eu não recomendo nem mexer no seu produto lá dentro, e você deixa ele voar e vai promover ele em outros lugares, como o TikTok e o YouTube. Mas ali nem vale a pena mexer. Para mexer ali dentro do Spotify para artistas, é legal mexer pelo menos uma semana antes do lançamento para deixar tudo pronto e aí ele lança. E aí, depois disso, você parte para outras plataformas. No lugar de sustentação, essas ferramentas das plataformas, como o Spotify para artistas, eles vão te dar informação. Você entregou para ele sua música, você entregou para ele o seu pitching, você entregou para ele a sua história, aí daí em diante ele fica te dando informação. Então qual é o lance? É você entrar lá para ficar olhando se os plays cresceram, se os plays caíram, o que é que aconteceu com os plays. Por exemplo, você vai e faz uma ação no TikTok. Aí você olha lá no Spotify para artistas e diz, putz, mexeu nada no meu número de play. Então tá bom, eu vou para a imprensa, vou fazer assessoria de imprensa. Você faz assessoria de imprensa, você olha lá e faz, ah, cresceu o meu número de play. Então para mim é mais legal fazer assessoria de imprensa do que um TikTok. E aí você vai entendendo em cima dos dados que ele te dão. Sabe? Mas ali, nesses lugares, eu realmente recomendo uma semaninha antes do lançamento você vai lá, deixa tudo pronto e depois deixa correr e vai trabalhar em outros lugares que não sejam exatamente esses. Tá? Respondi a tua pergunta, Camila? Sim, respondeu. Massa. Porque às vezes eu fico falando tanto, quero saber também se fez sentido, né? E, gente, então entrando só para a gente finalizar num ponto que é super importante, eu gosto de passar por ele porque é um mistério, a gente é digital, não tem volta, mas aí a gente está rendido ao algoritmo, rapaz, assim, complicado, né? Então, eu acho interessante dizer o que é o algoritmo esse mistério tão grande, né? O algoritmo é exatamente isso, ele é uma sequência finita de ações executáveis, ou seja, ele é um programa de computador que é programado a partir de parâmetros, a partir de conceitos do programador desse programa. Então, assim, aqui vocês estão vendo que tem a barrinha vermelha, ela vai servindo de parâmetro e o algoritmo, o objetivo dele é deixar essas barrinhas certinhas na diagonal ali. Então, a barrinha começa toda bagunçada e o programa é feito para ir organizando essas barrinhas. Então, ele torna vermelho a barrinha que vai ser mexida para ir organizando. E isso acontece também com a nossa música. Quando a nossa música está ali dentro da plataforma digital, ela vai ser entregue a um determinado público. E o algoritmo é programado para isso, para pegar aquela música e entregar para aquelas determinadas pessoas e oferecer ali para aquelas pessoas que estão ali. Então, o algoritmo é programado para dizer peraí, a pessoa foi lá no Spotify para artistas e marcou que o gênero dela é MPB. E aí, o que o algoritmo faz? O algoritmo pega a tua música e entende. Ah, esse cara aqui, ele faz MPB. Quem é o maior artista de MPB do Brasil? É polêmica. Vamos dar um exemplo. Tem vários, mas vamos dar um exemplo. Marisa Monte. Ah, então Marisa Monte é uma grande artista de MPB. Esse cara fez um pitch e me dizia que é MPB. Eu vou entregar a música dele para a audiência de Marisa Monte. E aí, o algoritmo pega essa música e entrega lá. Só que aí, o cara que fez MPB e marcou certo MPB, ele, dentro da música dele, tem um pouquinho de rap, tem um pouquinho de rock, tem uma grande mistura. Então, ele vai ser entregue para o ouvinte da Marisa Monte que talvez não consuma tanto rock. Aí, ele marca rap, rock e MPB. Aí, ele vai pegar e vai entregar para a Marisa Monte, para o Djonga e para o Paralamas do Sucesso. Entendeu? Então, o algoritmo vai fazendo essas entregas. Ele é um programa de computador. E a gente não tem como entender o algoritmo, porque, como falei agora há pouco, é uma empresa privada que programa o seu algoritmo. Então, assim, cara, não tem o que fazer. O algoritmo é realmente um mistério, porque cada um programa um do jeito que quer. E aí, eu acho interessante pensar essa questão da fama versus engajamento, né? E já entrando no segundo tudo, que é o que engaja o outro. Não engajar amanhã. Clássicos do algoritmo, gente. Quando você começa a entender o que está funcionando, a empresa muda a programação do algoritmo, você não tem como saber. Então, por exemplo, você está dentro do Instagram. E aí, você tem um puta engajamento nesse tipo de post que você está fazendo. Aí você diz, agora eu entendi o que funciona no Instagram. Massa, agora eu já sei como fazer. Aí, de repente, começa a não engajar. A galera começa a não curtir. O post começa a não funcionar bem. Você diz, por que isso? Porque os algoritmos mudam. Porque eles mudam com rapidez. Principalmente nessas plataformas que tem anunciante. Porque vamos pensar o seguinte. Chega lá, a Lu fez um post maravilhoso. E esse post dela está indo super bem. Ela faz outro nesse mesmo caminho. E ele começa e tem. Aí ela diz, puta, cara, está indo muito bem. Aí o Instagram olha e diz, é, ela está indo muito bem, mas ela não é anunciante. Ela não está fazendo, ela não está botando grana para impulsionar. Ela não está anunciando no post dela. Ela não está fazendo tudo isso. Então, peraí, vem para cá um pouquinho, querida, que aí, quem está anunciando vai ganhar mais. e aí o algoritmo também faz esse tipo de mensuração, digamos, de medida, porque é uma empresa privada que valoriza os seus anunciantes. o que é péssimo, mas é a lógica deles. E a gente fica meio ali driblando o algoritmo. E aí eu entro nesse lugar de fama versus engajamento. Diante disso, gente, será que o fato de você ter engajamento realmente te leva para a fama? Te leva para um lugar em que você vai ser muito conhecido? Fica aberto, como a gente falou no começo, Natália, fica aberto para cada um entender o que é que acha que faz sentido. Eu não acho que faça sentido. Primeiro porque eu acho que fama é um termo muito, eu acho absolutamente pejorativo e acho que tem muitas questões em torno dele. E ele ser ligado a engajamento, não, às vezes coisas muito legais não são famosas, engajam. Sabe? Enfim, tem várias possibilidades. E é isso que engaja hoje, pode não engajar, amanhã, cada plataforma é uma e cada creator, como chamam os criadores de conteúdo, é um. Então, assim, cara, o que vale é a unidade, sabe? A plataforma vai programar o algoritmo dela e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho e contando a nossa história, inclusive com a ajuda dela. Estamos no digital, não vamos sair dele e mesmo que haja o algoritmo, a gente vai persistir e a gente vai crescendo aos poucos. Há anos atrás, ninguém imaginou que o mundo independente, que a música independente, ia derrubar a gravadora. E hoje a música independente está no Grammy, está no Top 50 Mundo, está no topo. Quem imaginava isso? Mas o mundo independente foi ali, de pouquinho em pouquinho e cresceu a esse ponto. Então, eu acho que nós, como criadores de conteúdo nas plataformas, mesmo havendo o algoritmo, vamos continuar engajando. Conheço muita gente e realmente conheço muita gente que engajou e que tem muitos seguidores de forma absolutamente orgânica, independente do algoritmo. Ali, driblando do jeito que dá. Então, isso tudo para dizer que seguir a moda, seguir os trends, ele pode trazer engajamento naquele momento, pode te trazer o like, mas vai gerar repetição, vai ficar o mundo chato e que a gente não tem que fazer de tudo para agradar o algoritmo, não. A gente tem que fazer o trabalho da gente, que vem do coração, que vem da alma da gente. E isso certamente vai trazer resultado. Ele pode não ser agora, ele pode ser daqui três gerações, sabe? Mas o mercado como um todo vai ter resultado de um trabalho feito com o coração, sim. A gente passou dois anos de pandemia e a gente ainda está entendendo se essa pandemia acabou ou não. E a gente, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu nisso tudo é que só quando a gente faz com o coração a gente fica em pé. Senão a onda vem e derruba. É só quando a gente cria aquela raiz do primeiro slide. Com certeza do que a gente está fazendo, com segurança do que a gente está fazendo, que a gente fica em pé. E é isso, é o coração. E como domar o dragão do algoritmo, ele é indomável. Não adianta a gente brigar para domar ele. São grandes empresas privadas que fazem esse algoritmo e a gente não precisa brigar com ele. A gente precisa entender como sobreviver a ele. E assim, eu acho que a gente termina essa apresentação sobre música digital e pensando muito, música no digital, e pensando muito nisso. Gente, para mim, a minha ideia é justamente essa de trabalhar com o coração dentro do digital, sem negar o digital. É isso. Vocês estão aí? Ou já foi todo mundo embora? Estamos! Que bom! Porque, afinal de contas, corri para não passar da hora. Ainda passei... Estamos, estamos, estamos. Espero não ter falado rápido demais. Tranquilo. E estou aberta para perguntas. Também estou por aqui. Que bom, Camila. André, todos aqui ainda. Muito bom. Mas, enfim, gente, esse é o brainstorming, assim, que eu acho, que nem a Nancy disse ontem, a gente traz um monte de ideia que, às vezes, ferve mais a cabeça do que traz soluções. Mas eu procurei ali, em alguns lugares, de tentar dar umas dicas ali para como caminhar. Quero dizer que eu estou já na thread de e-mail ali com todos vocês. Então, fiquem à vontade. Inclusive, para pegar meu e-mail, escrever depois, no privado, se quiserem. Estou aí as ordens para a gente ir trocando. Porque é isso. É essa a ideia. É a gente ir trocando. É por isso que a gente está aqui. E espero que vocês tenham curtido sair na carreira para não pegar todo mundo até tarde. Todo dia está indo até tarde. Eu fico segurando as meninas. e hoje eu me segurei, mas não consegui sair tão antes das nove, gente. Fala, Lu, claro. Eu queria falar... Eu acho que, em primeiro lugar, gostei muito, me esclareceu também sobre algoritmos, que é uma coisa realmente que me inculca muito, essa coisa de você ter que impulsionar, impulsionar o seu trabalho nas redes sociais e tal. Mas, assim, eu penso, eu estou pensando muito agora no que aconteceu com nós, artistas, durante todo esse tempo de pandemia, em que a gente ficou, perdeu nossos direitos humanos, até direitos, nossas políticas públicas e tudo mais. Isso gera muita frustração. Gerou muita frustração em todo mundo. E eu acho que ela continua pulsando, eu tenho certeza disso, em todo mundo. mas eu acho que a gente, eu penso, sim, como artista também, em fazer as pazes, pensar em fazer as pazes com o nosso fazer artístico. O que seria isso? Seria a gente pensar por que a gente está fazendo isso? A gente quer ser famoso ou a gente quer fazer música ou a gente quer fazer arte? A gente nasceu para fazer música ou a gente, assim, porque se a gente fizer as pazes com o nosso fazer artístico, acho que as coisas ficam mais suaves, as coisas fluem mais, porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe por que a gente está fazendo isso, não só nos artistas, mas em todas as pessoas durante esse tempo que nós passamos em pandemia, se amplificou muito o contato com as redes sociais e a comparação de uma coisa com a outra, de números, de números, por que fulaninho está com mais números de seguidores, por que fulaninho teve mais curtidas que eu, então, assim, eu acho que não só entre os artistas, mas padrões de beleza, padrões de, de milhares de coisas que aconteceram durante esse tempo, que se amplificaram durante a pandemia, que estão ainda ressoando, ainda estão permeando e nos atravessando, né? Então, a gente tem que pensar bem nesse fazer as pazes com o fazer artístico, porque eu acho que aí está a chave, né? Aí está a chave da gente ressignificar o que é sucesso e fazer as pazes com isso. Inclusive, a gente vai ter live sobre ressignificação de sucesso, né? É muito importante a gente estar em pazes com isso, né? Saber o que é sucesso para você, saber o que é, o que você quer, por que você está fazendo isso, né? Eu acho que isso é uma coisa muito profunda e, assim, uma coisa muito interessante da gente parar para pensar, não cair nessa armadilha que é, o algoritmo é uma armadilha, assim como o Instagram e todas as, a gente vai sempre conviver com o digital a partir de, né? De um certo tempo para cá, mas a gente também não pode ser preso nessas armadilhas e ficar se comparando com todo mundo e querer ter um mesmo padrão disso, de aquilo, entendeu? Tanto visual como de música. Às vezes, uma coisa que, a onda é essa, eu vou na onda. Às vezes, tu faz uma coisa que é estar fora da onda e tu faz um puta sucesso, cara, entendeu? É a tua alma, é o teu estilo. É exatamente isso. E tu está sendo verdadeiro. Tá, saca? Então, assim, é isso. E é bem isso, eu acho muito legal porque, eu vou até botar aqui de volta a arvorezinha, porque é isso, galera, tudo começa muito antes, né, do lançamento. É esse lugar que a Lua falou, é você fazer as pazes com o seu fazer artístico, é você entender quem é você nesse lugar, quem é você nessa pirâmide, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então, isso dá uma saúde, isso dá vida, vitalidade, sabe? O fato de ser no digital, ele não precisa ser algo que te escraviza. A gente está dentro do digital porque o digital é um recurso, a gente tem que usar ele, ele não pode usar a gente, e a Biodum, fique à vontade. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui, estava numa correria em casa e aí agora já estou numa outra reunião aqui, eu gostei muito, né, justamente de tudo isso aí esclareceu para caramba a respeito, né, né, de como, na verdade, devemos nos inserir estrategicamente, né, diante do que já está, na verdade, posto, né, digamos que mecanicamente, né, porque são... A cidade mesmo criou, né, para poder exponencializar o... Trabalho em rede. de gerar visibilidade, de gerar essas várias coisas. E eu vejo que muitos, né, que às vezes não têm esses subsídios, na verdade, eles acabam criando um... digamos... que houve, né, Está cortando para vocês também, ou é só para mim? E que houve os mais-mais do rock and roll, e que houve os mais-mais do rap, do reggae, e há uma conversação muito forte no Brasil, né, a respeito justamente desse pessoal do rock and roll estar junto com o pessoal do rap e estar junto com o pessoal do reggae. Todas essas... esses... esses talks que você deu, acho que vão me ajudar e me influenciar muito aí também. Cortando? Ixi... Mas era mais ou menos... Era isso. Valeu. Não, agora voltou. Falou. Vai me ajudar muito mais a fazer essa conexão. A gente não ouve falar delas ou não utiliza da forma certa, aí a gente acaba realmente, né, perdendo os nichos em que poderíamos estar. e é muito também o que Natália falou no começo, esse negócio de você ter que, né, dialogar realmente hoje e agora dentro da selva de concreto, né? Não é a possibilidade dentro do tempo de uma ilha, né, que tenha aí suas vicissitudes provenciadas. Mas é, com certeza, com certeza é isso. e precisamos mesmo de ficar atentos e fortes e fico feliz que esse dia de hoje tenha ajudado você a construir essa rede. Essa é a nossa ideia aqui, fazer comunidade, fazer rede, fazer um time. Lu? Não, Camila primeiro. Vai, Camila. Camila. Então, achei muito legal esse papo aqui do algoritmo. porque é como a gente se percebe, né? Eu passo também por esses conflitos. Acho que todo artista passa por diversos conflitos aí do que a gente faz, do que a gente está fazendo, o que a gente quer, uma reflexão que tem que ser constante. E como eu sou muito da música popular, regional, né, que muitas das vezes não está na moda, não vai estar no algoritmo lá no alto. E eu percebo isso pelos artistas que eu acho fantástico, e que não são, não vão estar no top 50 do Brasil, saca? E que não estão em determinado lugar. E essa coisa de não seguir a moda, porque às vezes eu curto muitos sons diferentes, mas o meu fazer, eu não me sinto à vontade fazendo às vezes um som que eu curto. Tem uma levada, tem uma base, tem uma pegada que eu curto, eu danço, eu brinco, eu vou para a festa, eu vou assistir, mas às vezes não são o que eu curto estar no palco fazendo. E como eu me identifico, onde é que eu estou, quem sou eu? E aí esse teu desenho das árvores, eu achei muito legal, porque eu venho muito refletindo sobre essa coisa da planta, da raiz, da natureza e tal, em outros trabalhos também que eu desenvolvo paralelo, além da música, com literatura, e eu tenho filosofado muito em cima disso, a nossa raiz, a gente pode até florescer ali, mas se tua raiz não estiver forte, tu vai cair, vai vir uma praga, vai vir alguma coisa que vai te desequilibrar, então a gente saber olhar para trás e olhar bem qual é a nossa raiz, qual é a minha raiz, qual é a raiz do fulano de tal, de Bicicrano, de Beltrano, para você saber onde é que você está, qual o seu lugar, sobre o que é que você fala, o que é que você acha interessante falar, inclusive produzir na rede digital, tu falou aqui TikTok, TikTok é um programa que até no meu, o meu TikTok é do meu filho, que brinca aqui com o anime e tal, eu não consegui ainda me adaptar a TikTok, antes de eu dar a minha rede para ele, eu já tinha visto duas, três vezes, eu nunca consegui produzir um vídeo sem olhar, meu Deus, não sei, não dá para mim, é difícil, não é mole, gente, é difícil, eu também não me adapto, não, é, mas aí ao mesmo tempo, eu não vejo pessoas que estão no meu segmento de produção musical, que são pessoas que normalmente eu sigo, que eu olho, que eu acompanho, normalmente não são pessoas que estão no TikTok, sabe, e isso já me faz me sentir perdida, porque talvez se tivesse um outro artista que eu curto muito, sabe, vamos dizer assim, se eu olhasse um Siba, né, que é um cara da música popular que eu gosto bastante fazendo uma coisa, se eu olhasse Dona Net, sei lá, outras pessoas que, de músicas que eu curto, de uma levada tradicional, assim, eu pudesse até me inspirar, eu não consigo criar, sabe, então é interessante, mas é bom sempre a gente rever, ver o que está saindo aí e renovar, é bom bater esse papo, fico agradecida, é só isso. Eu te agradeço, Camila, e aquilo que a gente estava falando, né, é entender qual o teu caminho, qual é a tua mídia, qual é o teu palco, qual é a tua estrada, qual é o teu caminho, sabe, porque é isso, tem um monte de gente que está no TikTok e está trendando, como dizem no TikTok, e está dando muito certo, mas quem são essas pessoas? São as pessoas que querem estar lá no top 50, cara, eu não conheço aquela, tá, conheço, mas não ouço ninguém que está no top 50, entendeu? Então, talvez o meu, eu também não vá no TikTok consumir música, existem outras pessoas que estão fazendo música que está lá no top 50, que está lá o ídolo no top 50, e que está no TikTok esse ídolo, então também não tem problema se não está, no TikTok, mas só fazendo isso que a gente está fazendo agora, trocar ideia para entender o que é que está acontecendo hoje no mundo, para a gente não ficar fora dele, e entrar ou não onde a gente quiser, o mundo é digital, a gente só precisa decidir o que vai fazer com isso, né? Lu, você ia falar? Eu ia falar, eu ia falar que você falou sobre os selos e tudo, né? E a gente tem o selo do BS35, que não é obrigado, claro que não é obrigatório, todo mundo que está nesse projeto, entrar no selo, e assim, a gente não, eu queria explicar, porque algumas pessoas me perguntaram, então vou logo explicar agora, a gente não, o selo é para distribuir aquela música naquele momento, é aquela ajuda que você falou, que você vai ter, a gente não ganha nada com isso, assim, tipo, o festival não ganha nada com isso, a gente ganha, é a questão que a gente quer conectar os artistas do Maranhão com o Brasil, com o mundo, sei lá, né? Que sempre foi essa nossa história, mas, assim, 100% dos direitos autorais é do artista, a gente não fecha, tipo assim, agora, a partir de agora, você é nosso artista, não é isso, a gente só vai trabalhar essa música, essa música que nós estamos lançando, esse single, a gente vai trabalhar esse single, a gente tem assessoria de imprensa local e nacional, né? Então, no caso, eu estou aqui no Rio2C, eu já estou trabalhando para vocês aí, estou falando com a Deezer, hoje eu falei com o Deezer, eu marquei para amanhã com o Deezer para tentar fazer pitching para vocês, marcar pitching para vocês dentro da plataforma Deezer, porque hoje em dia, apesar da gente ouvir muito Spotify, mas o Deezer está investindo mais do que o Spotify. O Deezer e A, Amazon são duas, aliás, Deezer, Amazon e YouTube, são três plataformas que estão investindo grana em artistas novos. Exatamente, exatamente. E aí eu falei com o Deezer hoje e eles falaram que amanhã está marcado minha reunião com o Deezer para falar sobre a distribuição, sobre criar uma playlist de vocês e sobre criar esses pitches para vocês, não estou prometendo, porque eu vou fazer uma reunião amanhã, estou trabalhando aqui, vendo se eu consigo. Mas é isso, é dizer para vocês que vocês não estão presos ao selo, vocês podem recusar participar do selo, mas assim, dentro do selo a gente ajuda mais, porque, por exemplo, olha o que aconteceu, eu fui, eu tive um espaço em Florianópolis e em Curitiba para mostrar o selo, os artistas do selo, os seis artistas que a gente acelerou, fez o single e as fotos, o pacote de fotos, não tivemos a mentoria, não foi o projeto da Natura, ano passado foi um projeto da Aldir Blanc que a gente fez, não deu para a gente fazer ele assim como a gente está fazendo agora, ele mais completo, mas a gente conseguiu fazer um single, um pack de fotos, lançamento disso e o audiovisual que virou uma websérie que passa no Music Box, que é um canal que ele tem, passa no Travel Channel, eles são quatro canais, eles são uma rede de canais, então passa no Music Box, passa no Travel Channel, passa no Fashion TV, são quatro canais que ele fica passando durante o ano, então assim, eu fui mostrar num desses festivais lá em Curitiba, não, Florianópolis, eu fui mostrar num cinema que tinha a oportunidade de passar e falei, olha, aqui essa cena é do Maranhão, essa é uma websérie e tal, a galera está falando e todo mundo dava um depoimento um pouquinho e tocava, aí lá estava um cara do Rock in Rio fazendo o lançamento do livro do Rock in Rio, aí ele já viu e se interessou, falou, pô, que legal esses artistas, eu não conhecia, achei o formato massa e me convidou para, porque o Rio to Sea ele é um braço do Rock in Rio, os artistas que se apresentam no pitch, inclusive é interessante vocês ficarem espertos quando abre o Rio to Sea para se inscreverem, para se inscrever, eles fazem uma curadoria e para escolher os artistas que estão aqui, né? Então eu já vim agora como comissão da música e estou fazendo essas conexões que são bem legais, entendeu? Eu acho que são coisas assim, que por exemplo, a Verônica falou, né? Ter um selo ou não ter um selo é muito relativo, realmente tem selo que pode te cobrar coisas, que pode ser um empata, sabe? Não sei, mas no caso, vocês estão totalmente livres para não fazer parte se não quiserem, mas a gente também, o que a gente faz? A gente faz, a gente não tem compromisso com vocês, assim, de prender vocês no selo, né? Ah, vocês só podem lançar agora pelo selo, não tem nada a ver. A gente faz só mesmo o lançamento do single e a gente faz o registro das músicas, que é uma coisa que se vocês fossem fazer, vocês iriam pagar uma pessoa para fazer o registro das músicas, né? Então a gente faz o registro, coloca no nome 100% de vocês, autoral, e temos essa pessoa que é especialista em cadastro de músicas e em também recolhimento de direitos autorais na CAD que está com a gente, né? Então isso é muito importante. Muitas vezes no Festival BR-135 a gente pagou a CAD e como os artistas do Maranhão não tinham as músicas registradas, as músicas ficaram retidas, o dinheiro ficou retido, né? Então eu acho assim, claro, vocês vão ter essas músicas registradas porque a gente obrigatoriamente vai registrar em nome de vocês, 100%, vocês podem acompanhar o processo todo, mas para as outras músicas de vocês que não vão fazer parte do selo ou as outras músicas que vocês já têm e que não são registradas, eu sugiro que vocês registrem essas músicas porque toda vez que você, por exemplo, a Márcia que faz isso, ela faz um, ela dá uma, ela dá uma procurada, né? E acha, olha, tem retido aqui, tu fez um show na casa tal, né? Na nossa casa e eles pagaram o ECAD e você tem aqui retido tanto, 300 reais, você tem retido aqui 600 reais, você tem retido aqui 500, sabe? Então, se você não registrar a sua música, você não vai, sabe? Esse dinheiro é repartido entre outros artistas, o ECAD faz assim, né? Então, mas há sempre tempo, né? De voltarem e, tipo, registrem suas músicas, registrem suas músicas, porque vale a pena que, assim, é uma hora que você menos imagina. Tem uma graninha. Tem uma graninha. E, gente, a Eloísa Aydar vai falar sobre direitos autorais. Ela tem uma aula que é super didática. Isso tudo que a Lu está falando, olha, o ECAD recolhe, fica ali retido e depois vai para você e depois vai para você aonde ela vai falar tudo, dizer quanto tempo você tem para buscar a sua graninha, como você pode pedir, todas as coisas ela vai dar esse caminho das pedras e vai mostrar como é importante a gente registrar mesmo, porque já que o dinheiro vai ficar com alguém que fique, com o autor, com o artista, não fique lá para o ECAD retido. É isso, amores, que bom mais uma noite juntos. Nos encontramos na próxima semana, e a gente vai se falando, brigadíssima. Beijo para vocês, boa noite, bom Rio to See, Lu. Obrigada. A rasa levando o Maranhão para o mundo. Beijo, gente, obrigada, viu? até já. Muito massa, valeu, boa noite. E aí, 提供 a Food pantalha, reduzida a spectrum, pois é uma luz senhora, Beijo, Class ofiver, freueahon Email Organ, 493 O mundo vai se lazım. para cá. Isso vai ganhar significantly melhor com oтеz, ώς, Obrigado.